Música Uau Meu Deus do céu Meu Deus Fernando, a gente viu, olha Olha a força da água de uma hora pra outra, né? Jesus Cristo Sai daí Sai daí Sai daí Você acha que eles vão sair? Olha aqui Tem um barco ali, mãe Que surreal, olha ali Sai daí Olha aquilo Do nada Foi do nada Gente, que perigo Olha aquilo Olha isso, meu Deus Não dá tempo de fugir Olha aquilo Olha isso, meu Deus Não dá tempo de fugir Não, não dá tempo de fugir Nossa, isso é horror É sorte de louco Nossa, e aquele barco que ficava lá embaixo Eu não tinha visto Não, aquela outra que a gente foi Que o barco entrou bem embaixo Se acontece isso Já é Gente, é muito poderoso Gente, é muito poderoso esse negócio Nossa, eu Eu não tinha visto E não tinha visto егais ogene Obrigado.